A Comissão de Combate à Pirataria vai elaborar um projeto de lei para educar e conscientizar a população sobre os problemas decorrentes de produtos falsificados. A iniciativa surgiu após audiência pública realizada nesta quarta-feira. Dados da Fê Comércio apontam que, no estado do Rio de Janeiro, mais de 20% da população compra produtos falsificados, tendo como justificativa o preço inferior ao produto original. De acordo com o anuário da Associação Brasileira de Combate à Falsificação, em 2022 o Brasil deixou de arrecadar R$ 345 bilhões por conta da pirataria. Esse valor é referente à arrecadação de impostos e ao que as empresas regularizadas deixam de faturar. Os setores mais prejudicados são os de combustíveis, vestuário, perfumaria, defensivos agrícolas e bebidas. O delegado Pedro Brasil é titular da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial e diz que é preciso integrar os órgãos públicos para combater a falsificação e a pirataria. Nossa delegacia tem combatido isso buscando ir na raiz da questão. Onde estão esses grupos criminosos que armazenam esses bens, que produzem esses bens, que transportam esses bens. Então essa é a nossa função. Então é importantíssimo que haja uma ação integrada entre a Polícia Civil, entre a Receita Federal, Polícia Militar, Barreira Fiscal, isso tudo é importante porque a gente unindo forças a gente consegue resultados muito maiores. De acordo com a Secretaria de Fazenda, são cinco postos fiscais no Estado, Itatiaia, Comendador Levi Gasparian, Campos dos Goitacazes, Angra dos Reis e Itaperuna. E no BN 2022-2023 foram apreendidas 90 toneladas de produtos. O deputado Giovanni Ratinho afirma que o trabalho de fiscalização precisa ser mais intenso, pois a comercialização desses produtos traz riscos para a saúde, além de afetar a economia do Estado. Vamos conversar com o nosso governador Cláudio Castro, com o secretário de Fazenda e outros órgãos também que precisam estar interligados nessa corrente que eu propus ali um cinturão nos Estados de Segurança aí a São Paulo, em Itajaí, onde o doutor Pedro, delegado da DRC PIN, falou que os maiores contrabandos entram pelos portos, Itajaí, Santos. Então, a gente vai fazer um mecanismo de estar junto com outras casas legislativas como essa de outros estados para a gente fechar esse cinturão e tentar ver principalmente nesse final de ano que, mesmo que não consiga acabar, mas diminua muito essa sonegação porque perde o Estado. E ali entra remédio falsificado, materiais cosméticos que a pessoa passa na pele ali, pode ocorrer dano a uma queimadura prejudicial à saúde. A iniciativa de propor um projeto de lei sobre a conscientização sobre o tema partiu do deputado Luiz Cláudio Ribeiro, membro da comissão. A gente quer chegar no resultado que, de fato, a gente consiga resolver esse problema, que é um problema que assola há muitos anos o Estado. Eu sugeri hoje ao presidente Filipe Albel que a comissão crie um projeto de lei conscientizando permanentemente a questão do combate à pirataria, para a gente poder também comunicar isso à população do Estado do Rio de Janeiro, a gente poder ter conteúdos na televisão, nos rádios, conscientizar que realmente a gente precisa. Nós temos um dado da FEComércio que 20% da população do Estado do Rio de Janeiro compra produtos piratas. Então essa comissão é para isso. Para o deputado Filipe Polbel, presidente da comissão, essa primeira audiência serviu para ouvir quem está atuando diretamente contra a pirataria e a falsificação. E complementa dizendo que os parlamentares, em conjunto com as polícias militar e civil e a secretaria de fazenda, vão às ruas para acompanhar as fiscalizações. A comissão sai daqui satisfeita com as informações. Vamos trabalhar em cima de todas as informações em conjunto. E aí eu digo, junto com a delegacia especializada, junto com o governo do Estado através da Cefaz, junto com a auditoria fiscal da Receita Federal, com os auditores também fiscais do Estado do Rio de Janeiro, com a barreira fiscal. É um trabalho em conjunto que só tem que ganhar o Estado do Rio de Janeiro e, óbvio, a população pela não aquisição desses produtos pirateados. A partir do momento que você adquire um bem, adquire um produto pirateado, você está levando, de alguma forma, uma insegurança para dentro da sua residência. O cidadão busca baratear a aquisição de um produto, só que está levando um problema para dentro de casa, que é um problema que pode causar um mal à saúde, um malefício à saúde. E a gente espera que não, mas até causar uma tragédia dentro da sua residência. A gente espera que não, mas até causar uma tragédia dentro da sua residência.